Música Olá, como vai? Filhos, filhos? Melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-lo? Essa é uma frase do famoso poema de Vinícius de Moraes. Não há como negar que essa é uma dúvida que muitos casais têm quando estão planejando ter filhos. Se por um lado eles dão trabalho, por outro dão muita alegria para a família. Uma pesquisa recente realizada pelo Centro Peel Research nos Estados Unidos confirmou um dado importante sobre o perfil da mulher americana. Mais mulheres estão optando por ter apenas um filho ou simplesmente não ter nenhum. E quanto mais elas estudam, mais alto é o índice de mulheres sem filhos. Outra informação é que muitas mulheres estão buscando se fortalecer na vida profissional e quando já isso acontece, passaram da idade de ter filhos. Filhos devem ser planejados para que não afetem o lado emocional do casal. Quanto mais maduro, mais fácil será a mudança para a chegada de um bebê. Eu sempre digo, os sete primeiros anos são os anos fundamentais. É o hard que vem zerado. E você então coloca os programas dentro. Que tipo de programa você está colocando no computador das suas crianças. Então se eu terceirizo, aí pode colocar o programa pirata. Então eu quero colocar o programa correto. Filhos exigem renúncia. Este é o tema do programa cada dia de hoje. Fique conosco. Carreira profissional estabilizada, um casamento dos sonhos e ser mãe. Esse é o projeto de vida perfeito para muitas mulheres, para não dizer na maioria. Entretanto, há uma parcela delas que almejam sim alcançar sucesso profissional e se casar com um homem de sua vida. E só? Filhos? Nem pensar. Ser mãe implica muito mais que ter recursos financeiros para proporcionar as melhores escolas. Os melhores médicos, brinquedos de última geração e tudo mais que está disponível no mercado e que enche os olhos dos pequeninos. Se fosse assim, seria simples. É preciso saber educar, formar nessa criança um bom caráter, para que ela se torne uma cidadã íntegra, responsável, ciente dos seus direitos e deveres. É preciso prepará-la para a vida que terá de enfrentar lá fora, longe da proteção da família. E esse papel cabe aos pais, embora muitos insistam em transferir suas responsabilidades para a babá e para os professores. Professor proporciona conhecimento. Pai e mãe, valores. Conhecimento não forma o caráter de um ser humano, valores sim. Mas para isso acontecer, é necessário estar por perto, acompanhando cada fase, desde os primeiros passos até a maturidade. A chegada dos filhos tem impacto em todas as esferas da vida do casal e incide de maneira brutal sobre os planos e expectativas de cada uma de suas partes. Quem pretende ter filhos precisa se preparar para o que vem por aí. Cansaço Qualquer um que tenha filhos deve se preparar para ficar exausto, principalmente se for mãe. Estresse Ao cansaço físico costuma se juntar na vida de quem tem filhos o estresse emocional. Isolamento social Ter filhos pode significar, por um período, renúncia quase completa à vida social. A criança vira o centro do seu universo. Carreira Não imagine que sua vida profissional se beneficiará com o nascimento de seus filhos. Quando abordamos no início do programa sobre as mulheres americanas que não querem ter filhos, Seria uma atitude egoísta da parte delas? Não seria também egoísmo satisfazer a um desejo pessoal e trazer ao mundo uma criança sem nenhuma estrutura familiar, emocional ou financeira? O problema não está em querer ser mãe ou não. Não existe a decisão certa ou errada, desde que se esteja disposta a pagar o preço dessa escolha. E o preço se converte em renúncia. Ter filhos implica em estar disposto a renunciar muitos privilégios que fazem parte da estabilidade de um casal. Hoje ela administra uma igreja, dá palestras, escreve livros. Mas quando o casal de filhos era pequeno, todo o tempo foi dedicado a eles. Fui cuidar de criança, não é a minha praia, eu gosto mais de adolescente, não gosto de criança muito pequena, mas eu achei que eu devia fazer isso. Então eu fiz, então eles cresceram, a diferença de dois anos e meio de um para outro, então eu fiz isso com os dois ainda pequenos. Quando eles estavam na escola, os dois, e naquela época eles tinham sete ou oito anos, quando eles completaram sete ou oito anos, então eu fui fazer faculdade. Então eu saía de casa com eles, deixava no colégio, ia para a faculdade, e quando voltava, pegava do colégio, trazia para casa, e a gente almoçava, etc., ajudava a fazer os deveres, etc. Então foi a hora que eu aproveitei, mas enquanto até aquele tempo ali, eu fiquei 24 horas de mãe e babá. No caso da Nancy, a ajuda do marido fez uma grande diferença na educação dos filhos. Tive uma vantagem que eu tinha um marido, que ele levantava de madrugada, né, porque eu tenho dificuldade incrível de levantar de madrugada, e o marido levantava e atendia a criança, então ele me ajudou muito nesse sentido. Então eu não tive muito problema com isso. Por exemplo, eu trabalhava numa editora, então eu podia largar e dar mais para frente e poder voltar. Eu sei que há profissões que não tem como você largar, porque se você largar, você vai perder um tempão, né, e para voltar depois para essa profissão fica complicado. Há outras não, que você pode deixar agora, daqui cinco anos ou sete anos, você pode voltar e continuar sem problema. Porque os filhos vêm e passam, os filhos chegam, né, tomam espaço, daqui a pouco eles vão crescendo e vão embora. E quando pergunto se toda essa renúncia valeu a pena, com muita alegria, ela afirma que sim. E eu sempre digo, os sete primeiros anos são os anos fundamentais. É o hard que vem zerado. E você então coloca os programas dentro. Que tipo de programa você está colocando no computador das suas crianças? Então, se eu terceirizo, aí eu posso colocar o programa pirata. Então, eu quero colocar o programa correto. Então, isso eu fiz, fiz culto com eles, ensinei os versículos bíblicos, cantar, orar, depender de Deus. E até hoje eu não tenho problema com essa área. Eu entendo que a gente tem que fazer a parte da gente, de colocar os programas corretos na cabecinha das crianças. Se lá na frente eles desistirem, não quiserem, debandarem, aí é problema deles. A gente vai só joelho no chão e orando por eles. Mas eu acho que a gente tem que cuidar primeiro das crianças. Não deixar, não terceirizar. O ensino religioso, né, de fé cristã, de caráter, a gente não pode terceirizar. Tem que ser os pais mesmo para ensinar as crianças. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas, se não os temos, como sabê-lo? É preciso que o casal esteja adaptado e feliz. Trazer uma criança ao mundo para tentar salvar a união será uma tentativa frustrante. O casal tem de compartilhar a felicidade que já tem com o filho que virá e não esperar isso dele. Filhos exigem renúncia. Queremos continuar com este tema depois de um pequeno intervalo. Então sai daí! Comece bem o seu dia lendo cada dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar deste mês, ligue para 1937413000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia.org.br Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco sua vida. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Criar filhos não é uma tarefa fácil. Será que existe uma receita ideal para educarmos nossos filhos? Como sabermos se estamos agindo corretamente para transformá-los em seres humanos dignos? Os filhos devem ser uma escolha muito bem pensada, porque eles precisam de pais pacientes e amorosos para crescer e se tornar adultos responsáveis. O amor é fundamental, mas aliado a ele, os pais devem ter um sistema de regras educacionais bem elaborados para que cresçam com limites. De alguma forma, ter filhos exige renúncia. Vamos abandonando algumas coisas até inconscientemente. Quando percebemos, deixamos de ser um ser individual, para nos preocuparmos com o outro ser de uma forma incondicional. Vai pegar! Pega! Pega! Pega o Iago! Pega só! Pega! A brincadeira dentro do apartamento logo perde a graça. Para o Iago, diversão mesmo é lá embaixo no parquinho. Ele anda de um lado para o outro, se diverte no balanço, no gira-gira. Seus olhos parecem se agradar com tantas cores. Aqui, Iago se sente livre. E para acompanhar toda essa agitação, tem que ter muito pique, viu? É bem, assim, cansativo. Bem cansativo. A gente tem que correr atrás, a gente não pode deixar largar sozinho, que pode vir um carro, de um lado ou de outro, e cavar pegando mesmo, porque como ele não tem equilíbrio, então ele pode tropeçar e cair. Então a gente tem que ficar bem em cima dele. Puxa de um lado, puxa de outro. Iago não faz isso, Iago vem para cá. E quando ele quer cola, eu falo para ele que agora, que ele está com sete anos e está grande, que moço não fica no colo. Que moço tem que andar. Mas até uns seis aninhos... Até uns seis aninhos eu pegava. Ficava com dor nas costas. Dor nas costas, uma dor super, assim, cansativa, porque fica, está com quase, está com quase 32 quilos e no colo ainda, né? Logo que nasceu, Iago sofreu uma paralisia cerebral que afetou a parte motora e a fala. A alteração só foi diagnosticada quando a criança tinha dois aninhos. No começo a gente levou um choque, porque a gente pensou que ele fosse ser uma criança normal, mas com o decorrer do tempo a gente viu que não era. Desde então, o cuidado com o Iago passou a ser redobrado. Além de escola, médicos e alimentação especiais, os familiares têm que ficar praticamente 24 horas cuidando dele. O perigo maior é a cozinha. E quando a gente está na sala, a gente fica sobre alerta com ele para ele não ficar mexendo nas coisas e se machucar também. Letícia conta com a ajuda da sogra, da cunhada, do sogro e também do marido. Mas nesses sete anos, ela abriu mão do trabalho e dos estudos para se dedicar exclusivamente ao filho. Uma renúncia que, segundo ela, valeu e continua valendo muito a pena. Pelo amor. É um amor, assim, que nem eu falo, que não tem explicação. Um amor muito grande. Eu não sei... Sem ele, não seria nada. O amor faz com que muitos pais renunciem em sua vida pessoal para estar ao lado dos filhos em cada etapa de sua vida. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Filhos dão trabalho, assim dizem. Mas também nos trazem muita alegria. Filhos são a continuação de toda uma geração. Um presente de Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galatão. Uma das dádivas mais preciosas é ter filhos e receber o amor do Senhor através de uma criança terna e bela. Deus confia a nós os cuidados das crianças e quer que as amemos e eduquemos em seus caminhos. Filhos exigem renúncia. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um pequeno intervalo. Não sai daí. Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom nasce o sol e nem faz distinção assim. É a graça do eterno Deus E só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Olá, gente boa! Como é que vai essa força? E a família? Vai bem? É o mês da família! Que coisa boa é ter família, hein? E que coisa que dá trabalho, hein, gente boa! Esse mês, não esqueça, ó, meio-dia, põe seu relógio para despertar, põe seu celular para tocar, meio-dia você vai orar nesse mês pela sua família, por aqueles que você ama, para que o Senhor Jesus Cristo abençoe e transforme essa linda família e traga alegrias que vocês jamais imaginaram, porque você sabe, com Cristo, sua família, cada dia melhor. Nossa conversa de hoje é sobre a importância da renúncia para a gente construir uma boa família. Uma jovem mãe disse assim, eu não vou me anular por causa de filho, eu quero fazer tudo que eu quero e ainda ter os meninos. Se nós não cuidarmos, nós ficamos igual adolescente. Nós queremos tudo ao mesmo tempo, nós queremos prazer, satisfação e queremos que tudo dê certo sem a gente se esforçar demais. E nós queremos, especialmente, ter uma geração que quer ficar rica rápido, ganhar num mês o suficiente para ficar cinco anos à toa. Não é assim? Conhece uma turma dessa? Mas família não se constrói assim. Cada vez que você faz uma escolha, você também faz uma renúncia. Assim, quem decidiu casar, renunciou à vida de solteiro. É claro. Não pode mais sair a hora que quer, ir pra onde quer, não dar satisfação à esposa ou marido. Eu faço o que eu quero, me disse um jovem recém-casado. Não pode, Zé. Como é que você faz o que você quer, se você casou? Ficar solteira, solteiro ou solteira. A moça viaja, não dá satisfação ao marido, não fala nada. Ué, você casou agora. Casou, volta pra sua casa. Casou, vai cuidar de sua vida. Casou, vai arrumar como é que vive com o seu marido e como é que você vive com sua dona. Não esqueça, para cada escolha, você tem uma renúncia. Assim, criar filhos exige renúncia. Claro que exige. Algumas renúncias são temporárias, porque os filhos vão crescer. Há mães que tomaram sobre si, depois que os filhos nasceram, elas criaram tudo ao redor dos seus filhos. Tudo, tudo, tudo. Os filhos ficaram sendo a razão de viver. Tudo ao redor dos filhos. Esqueceram o marido, esqueceram que ela tem a vida dela, esqueceram de tudo. É os filhos. À medida que os filhos crescem e os filhos arrumam sua namorada, sua noiva, casam, ela fica infeliz, porque a vida inteira foi aquele filho. Isso é um problema para quem fez isso e é também para o filho. Que filho e filha dá conta de corresponder a todas as expectativas que pai e mãe jogam em cima deles. A gente tem que criar os filhos para pensar com a cabeça deles. Então, menina, você que é mãe e você também que é pai, você tem que lembrar que criar filhos exige renúncias. Se você não renunciar, certos confortos, vai ter que renunciar a certas folgas, vai ter que investir para que seus filhos possam receber da sua parte o investimento que vai ajudar a formar o caráter e formar uma vida bem sucedida. Muita gente hoje acha que renunciar é anular-se a si mesmo. Renunciar é não ter mais vontade. Renunciar é deixar de ser ele. Nada mais equivocado. Renunciar significa que você abre mão de uma coisa ruim para ter uma coisa boa. Ou abre mão de uma coisa boa para ter algo melhor. Abre mão de uma coisa melhor para ter algo exponencial. Mas essa é uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele disse. Seguir a Cristo exige renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é ter sogra. Tomar a cruz não é ter primos. Tomar a cruz não é sofrer, gente boa. Tomar a cruz é renunciar ao eu. Tome cada dia a sua cruz. Qual é a cruz? Cruz é lugar onde a pessoa é crucificada. Então, toda vez, tomar a cruz é toda vez que a sua vontade cruza com a vontade de Cristo, você vai para a cruz, aceita a vontade de Cristo, crucifica seu eu, porque a vontade de Cristo para as nossas vidas é boa, é agradável e é perfeita. Sem renúncia, ninguém conhecerá Cristo. Precisa renunciar ao pecado, precisa renunciar ao orgulho, Precisa renunciar à incredulidade, precisa renunciar à vida sem Deus para poder seguir a Cristo. Como já conversamos aqui, nessa oportunidade, toda vez que você faz uma escolha, você também faz uma renúncia. Não reclame, porque você tem marido, mulher ou filhos. Criar uma família vai exigir fazer boas escolhas e dentro de cada escolha, você tem que fazer uma renúncia. Vale a pena, porque os frutos você colherá na sua vida. Vale a pena, quando você renuncia para o bem do seu casamento, para o bem dos seus filhos, para o bem da sua vida com Deus, você colherá belos frutos na sua jornada. Quando a gente pensa em família, a família é rápido, né gente? É rápido, logo a gente casa e se o senhor se agradar, daí um pouco vem os filhos, os filhos estão no colo, daqui a pouco eles crescem, adeus colo, depois eles já estão indo para a aula, não fica mais perto da gente, depois eles já estão crescendo, logo chegam na adolescência e viva a adolescência! E depois ficam jovens, vão para a faculdade, mudam de cidade, depois se casam, passa depressa, fala sério, passa depressa. Mas esse tempo, especialmente de fundamentar valores, ensinar integridade, ensinar sobre a fé, doar qualidade de tempo, esse tempo passa muito depressa. Você sabe que as mães são chaves no processo, você sabe que os pais são chaves no processo. Escolha fazer as renúncias certas que irão abençoar sua família. Mas hoje você precisa tomar uma decisão, fazer a mais importante de todas as renúncias. Renunciar o pecado, a idolatria, a vida sem Deus e entregar sua vida a Cristo. Com Cristo, sua família será cada dia melhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que te dê paz e segurança. Que te dê coragem e firmeza. E sabedoria para fazer as renúncias certas, sem chorar, mingar, sem murmurar, sem maldizer. Porque o Senhor lhe dará grandes e belos frutos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque é assim mesmo. Às vezes nós não queremos renunciar a nada. Nós queremos ter os filhos, ter um casamento, ter tudo sem pagar o preço de nada. O Senhor nos dá sabedoria e entendimento. Especialmente eu oro pelas mães, que tantas vezes tem que, desde a mamitação, carregar o filho para a escola, ajudar nos deveres de casa, nas tarefas escolares. E muitas vezes parece que ela sente que ela está sendo anulada, que ela deixou de ser gente. Ajuda essa mulher a pensar legal. Ajude ela a entender que ela está fazendo uma boa semeadura. Eu quero orar para que os pais sejam parceiros e companheiros nesse tempo, Senhor. E assim o Senhor edifique esses filhos que o Senhor deu a essa família. Também eu quero orar pelos casamentos, para que o Senhor ajude a gente a saber como proceder, de que para construir uma família, nós teremos que fazer escolhas que estão embutidas, renúncias necessárias. Mas, Senhor, dá-nos a graça de renunciar uma vida que não agrada o Senhor, para oferecer ao Senhor nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, hein? Meio dia, orando pela sua família. Lembre-se, com Cristo, sua família, cada dia melhor. Essa também é a campanha desse mês de maio, na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. É aí, aí, ó. Em frente ao Minas Shopping. Você é nosso convidado. Nesse mês, teremos um mês maravilhoso de cuidado com a família. Domingo, 7h30 da manhã, às 9h, 10h30, 17h e 19h. Você será sempre bem-vindo. Nós temos um cuidado, desde o berçário, gente que cuida das crianças no berçário, idade, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aí, nós temos 8 anos, escola bíblica. Tem os juniores, de 9 a 11 anos. Tem os adolescentes, de 12 a 14, de 15 a 18. E depois, trabalham com jovens. Jovens casais, ainda sem filhos. Jovens casais com filhos. Casais, terceira idade. Olha, bem-vindo à oitava. Nós queremos cooperar com você para que, com Cristo, sua família seja cada vez melhor. E nós aqui da LPC. Olha o nosso site aí. Você podia mandar uma mensazinha para nós? Ou dá um telefonema. Você que é de outro lugar, de outra cidade, que não Belo Horizonte, ou de outro estado do Brasil. Fale com a gente. Nós teremos todo prazer em lhe ajudar com a graça de Cristo. Cada dia, ter uma família melhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que seja uma bênção a sua família. Em nome de Jesus. Música Música Legenda Adriana Zanotto Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia.lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. O Cada Dia é um dia lendo o Cada Dia. O Cada Dia é um dia lendo o Cada Dia. O Cada Dia é um dia lendo o Cada Dia.